Olá pessoal no vídeo de hoje a gente vai continuar a nossa série de Resident Evil 4 e vamos lá no final do vídeo anterior a gente retirou né as flagas do Leon e da Ashley agora a gente vai prosseguir aqui é aqui beleza missão nossa missão aqui é o plano do Cedrana de dominar o mundo né utilizando as espalhas tal através do estados unidos tal blá 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 a metralhadora a conversar com ele E aí eu vou ver se tem algo para vender não eu não tenho dinheiro para comprar nada né só seguir em frente deixa eu recarregar as armas combinar as armas essa erva amarela é inútil né porque eu não tenho erva vermelha então tá né peraí opa combina não combina não acho que assim tá bom eu vou ver a magno ela já tá no eu tenho 14 balas de magno Ah acho que agora é o último chefe o Saddler o 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 Tentando controlar o Leon Descure-me! Para mostrar minha apreciação, eu vou te ajudar a se despertar do seu mundo de clichê Ada, volta! Eu lembro vagamente dessa batalha Eu tenho que ativar umas plataformas, se eu não me engano Os olhinhos dele Ah, o elevador parou de funcionar Ah, tem essas barrinhas Nesse ângulo eu acho que eu não consigo Ah não! Agora eu tenho que subir em cima dele Ah, não deu! Cadê o... Vou vir aqui Cadê o... Cadê o negócio que eu tenho que ativar? Ah, aqui Aí Vai! Vai! É isso! Nossa, que lugar chego aqui Ah! É isso! É isso! É isso! É isso! aí, pula! Pai, que isso! Deixa eu jogar a granada de luz pra ver se funciona Pelo jeito, não Deixa eu ver... Eu não tenho mais... Granada, eu acho que essa de fogo não funciona nele Vou passar aqui Vai, sobe Eu acho meio que esse cooktime Vai Eu não deixo você estar ao inventário Tchau 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 Ah tá, não dá mais pra... Pois é Tchau 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 Vamos, sobe, acho meio inútil esse aqui que tá no event, mas beleza Vamos lá, a gente luta Cadê o Steadler? Ai, vai ficar ali? Tudo bem Acaba atacando esses negócios Beleza Oh, quase veio Aí Morreu Morreu Langemestre Desculpe, Leon Passa-o Ada Você sabe o que é isso? Não se preocupe, eu vou cuidar da boa Ada! Tem que ir Se eu fosse você, eu ia sair dessa ilha também Hum, ela realmente a empurra Aqui, acabe-se Deve ter que ir e se mover Vejo você por aí Não vai explodir a ilha E o tempo rolando, né? Beleza E o tempo rolando, né? Beleza O povo é bem pressão minha, né? Vamos lá Pior que eu não gosto dessa parte do jet ski Olha lá o tempo rolando no meio da caixinha Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, deixa eu ver o objetivo É seguir em frente Ui quanto dinheiro? O louco deu 100 mil para matar o Sadler, isso daqui serve para o New Game Plus Vai aqui Sweetheart Beleza Aí ele explodiu Será que ela explodiu a vila também? Agora tem que acelerar Ah Putz Vamos de novo A gente volta daqui Ah vou Concentrar Ah Essa parte mais chata aqui tem que fugir dessa onda Por favor Está atrás de nós Ah Aí agora foi Agora basicamente foi que sim Ashley 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 Where are you? Leão Leão Um 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 Mas enfim, esse daqui foi essa versão que foi feita pela Uport, da Ubisoft Eu desconfio que a versão de base desse daqui foi feita pela, como é que chama? A versão de base utilizada para fazer essa versão aqui eu acho que foi a do Playstation 2 É uma versão capada né, eu não sei se vocês sabem, mas o jogo originalmente foi lançado para o Gamecube Seria um exclusivo do console, a Nintendo tinha um contrato com a Capcom Porém eles quebraram o contrato porque o jogo não tinha, não vendeu muito bem no Gamecube E depois do Play 2 ele bombou Porém a versão do Gamecube ela tem gráficos melhores que a versão do Playstation 2 Tipo, as cores no Playstation 2 são mais lavadas, sabe, são menos vivas Alguns efeitos também no Playstation 2 não funcionam tão bem como no Gamecube Mas é o que contradiz essa história né, de que o jogo tem que ser de mais hardware, mais potência O mais importante é o jogo ser divertido né, independente do gráfico Tudo bem que são coisas mínimas né, mas faz uma diferencinha ali Ah e essa versão aqui ela tem um mod que permite que jogue com mouse e teclado porque eles não colocaram suporte a mouse e teclado nesse jogo Ah tá, aqui tá falando que é... que o jogo é tudo fictício né, esse game é protegido sobre as leis do Departamento de Polícia de Raccoon City Finalmente, as leis do Jack Frey Ei Hunnigan, sem glasses Olhe os glasses, qual é o status da missão? Eu escutei o assunto, estamos voltando para casa Você fez isso Leon Obrigado, você sabe que você é meio linda sem essas glasses Dê-me o número quando eu voltar Posso te lembrar de que você é meio linda? História da minha vida Depois ela reaparece, se eu não me engano no... no 6 Eita, vamos ver Ah, taxa de acerto, 68% Ou seja, desperdicei muita bala 862 inimigos abatidos Número de vezes que eu morri 22 Terminei em 13 horas Você pode comparar A Rocket Launcher Infinita E a Matilda No Mercador Alvar Sim E é isso Bom galera, obrigado Pra quem assistiu o vídeo até aqui Pra quem acompanha a série também Muito obrigado Se inscrevam no canal E até o próximo vídeo Se der tudo certo eu faço a campanha da Ada Mas essa versão aqui que eu tenho Provavelmente ela tem uns probleminhas Se eu não me engano ela tem uns problemas de... No modo da Ada Bug, sei lá Bom, é isso Tchau Tchau Tchau